Localizada na região centro-oeste do país, a cidade de Campo Grande apresenta uma cultura marcante. Vamos conhecer um pouco sobre essa que é a capital morena do Brasil. Com uma população média de 800 mil habitantes, a cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é caracterizada por uma formação cultural diversificada, herança deixada pelos índios e imigrantes vindos de diferentes partes do mundo. A mistura de costumes e raça pode ser observada no artesanato local, na musicalidade e na culinária. Um dos pratos mais populares é o soba, comida de origem japonesa, preparado com macarrão, legumes, caldo e carne de porco bem frita. No Museu do Bosco, estão expostos roupas e utensílios das tribos como Terena, Chavante e Mororosa. No Memorial Indígena, são realizadas apresentações de danças e comercialização de artefatos produzidos pelos próprios índios. Campo Grande tem uma infraestrutura moderna com amplas avenidas, parques e áreas de lazer arborizadas. É considerada a cidade mais importante da região do antigo estado do Mato Grosso, desmembrada em 1977. E se você quer saber mais detalhes sobre a capital morena do Brasil, acesse o site www.citybrasil.com.br Música